Salve galera, aqui é o Rodrigo e você está no canal Um Ferrujo E-mail. E hoje eu vou mostrar essa nova placa de indicação de nível de bateria. Prisando que essa placa é um indicador de nível de bateria e não um controlador de carga, você precisa ter o seu controlador de carga para proteger sua bateria e manter a vida útil dela. Essa placa foi pensada para facilitar a instalação, a configuração e o uso. A placa possui quatro furos de fixação, sendo dois em cima e dois embaixo. E todos os componentes da placa estão do lado de cima, para facilitar a instalação na superfície. A ligação da bateria à placa não precisa de solda, pois ela possui um borne de parafusos, tendo que é o negativo embaixo e o positivo em cima, tendo a indicação aqui ao lado do conector e também embaixo da placa, negativo e positivo. A placa possui um botão de indicação instantânea, pressionada e indica, quando liberar ela vai desligar completamente assim não consumindo a bateria. Possui um Deep Switch de duas chaves, sendo que a chave número 1 é a chave Power. Ela está ligada diretamente à energia e faz a mesma função do botão. Quando ligada no modo ON, a placa permanece ligada contínua. A chave 2 é a chave de modo, sendo que desligada ela está no modo ponto, onde um LED acende de cada vez. E a chave 2 ligada, ela estará no modo gráfico. Os LEDs acenderão na sequência conforme o carregamento da bateria. Aqui em cima temos os Climpots de configuração, sendo da esquerda de mínima tensão e da direita de máxima tensão. E sempre vamos configurar o da máxima tensão primeiro. A indicação é feita por um display de barra multicolorido no formato de pilha. A indicação começa com dois vermelhos, três laranjas, quatro verdes e um azul. Facilitando assim a verificação do nível da carga da bateria. A placa é baseada no LM3914, fornecendo uma leitura de no mínimo 2.4V, no máximo 20V. Sendo possível usar baterias chumboácidas de 6V e 12V, baterias de lítio em células de 1S, 2S, 3S e 4S. Atrás a placa também possui dois pontos de jumpers de solda, que estão ligadas com as chaves do Deep Switch. O modo jumper, quando feita a solda, ficará continuamente no modo gráfico. E o power jumper, que quando feita a solda, ficará ligada continuamente. Assim, as chaves não funcionarão. Primeiramente vamos abrir os bornes. Conectar aqui branco ao positivo, preto ao negativo da minha fonte. Para fazer a configuração da placa indicadora de nível de bateria, você pode carregar a sua bateria até a máxima carga e fazer a configuração do nível máximo, depois descarregar a bateria e fazer a configuração do nível mínimo. Ou usar uma fonte regulável, colocando a tensão máxima descrita no manual da sua bateria, configurar os LEDs todos acesos, depois regular para a tensão mínima descrita no manual da sua bateria, ou o quanto você quer descarregar a sua bateria, e fazer a configuração do trempote de mínimo. Eu vou ligar minha fonte de bancada, a qual está setada para 13.8, tensão máxima de uma bateria de chumboácida estacionária, no meu exemplo. Aqui eu vou ligar a chave de Power On. Vejam que o LED de máxima acendeu, porque ela está em modo ponto. Eu vou ligar aqui também o modo barro, para facilitar a visualização. Toda a configuração é feita nos trempotes com uma chavinha de fenda fina. Tanto em máxima quanto em mínima, a configuração é feita. Se você quiser diminuir a quantidade de LEDs acesos, você vai girar para a esquerda, no sentido de abrir uma torneira. Se você quiser aumentar os LEDs acesos, você vai girar para a direita, no sentido de fechar a torneira. No caso, precisamos diminuir, porque ela está muito acima. Aí, começou a apagar, você vai voltando. Acendeu. Você pode fazer um ajuste fino. Aqui, estamos configurados para o nível máximo em 13.8. Lembrando que eu estou segurando aqui no potenciôme, no screenpots, sem tocar nos contatos atrás, para não atrapalhar a indicação. Agora, colocaremos na fonte a tensão mínima desejada. No meu caso, 10 volts. Percebam que todos os LEDs se apagaram. Então, temos que configurar o mínimo para acender o primeiro LED. Com a chave posicionada, da mesma forma, quero aumentar o número de LEDs acesos, vou girar para a direita, até o primeiro LED se acender. Primeiro LED aceso, posso fazer uma regulagem fina. Agora, vamos aumentar a tensão da fonte para demonstrar a indicação. Vamos desligar o power. Pressionando o botão, temos a indicação instantânea. Soltando, não temos consumo. Vamos mudar para o modo ponto, desligando a chave número 2. Temos aqui a indicação de ponto. Vamos ligar o power. Em modo ponto, vamos diminuir a tensão da fonte para demonstrar. Aumentando a fonte. Voltamos para o modo bar. Desligando a chave, podemos usar novamente o botão para a indicação instantânea. É isso galera, essa é a nova placa melhorada para a indicação de nível de bateria, facilitando a instalação, configuração e o uso. Se vocês gostaram, o link do Mercado Livre para comprar a placa está na descrição. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar com os amigos. Valeu! Tchau! 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 Tchau!